Guararema, uma bela cidade vista de cima, em 4K, com o drone FIMI X8 SE, edição especial. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Em mais um passeio próximo a São Paulo, encontrei essa belíssima cidade, Guararema, um encanto. Bem cuidada, bastante segura, arborizada e com muitas atrações turísticas interessantes. E aproveitando que estava com o drone FIMI X8 SE, edição especial, fiz esta gravação para vocês verem a beleza desta cidade, pouco conhecida, e que vale a pena visitar. O voo partiu do mirante Prefeito Gerbásio Marcelino, que conta com uma boa infraestrutura, com estacionamento, cafeteria e restaurante. Vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre a cidade de Guararema e sobre o seu mirante. Guararema é uma cidade localizada no estado de São Paulo, no Brasil. Situada na região metropolitana do Vale do Paraíba e litoral norte, a cidade é conhecida por suas belezas naturais, atrações turísticas e um clima agradável. História A fundação de Guararema remonta ao século XVI, com a chegada dos primeiros colonizadores portugueses. Originalmente a área foi habitada por indígenas da tribo guararemense, de onde vem o nome da cidade. O desenvolvimento da cidade foi impulsionado pela construção de igrejas, destacando-se a igreja Nossa Senhora da Escada, construída no século XVII, que abriga uma imagem de São Longuinho considerada a mais antiga do Brasil. Economia A economia de Guararema é diversificada com ênfase no turismo, na agricultura e no comércio. A cidade atrai muitos turistas por conta de suas atrações naturais e culturais, como parques, trilhas e festas tradicionais. A produção agrícola é variada, com destaque para a produção de flores, hortaliças e frutas. Atrações turísticas Guararema oferece uma variedade de atrações turísticas, incluindo 1. Igreja Nossa Senhora da Escada Um dos principais pontos turísticos, famosa por sua arquitetura colonial e a imagem de São Longuinho. 2. Parque da Pedra Montada Um parque natural conhecido por suas formações rochosas peculiares. 3. Ilha Grande Um local perfeito para passeios, com jardins bem cuidados, áreas para piqueniques e uma ponte pêncio. 4. Trem de Guararema Um passeio de trem turístico que percorre um trajeto cênico pela região. 5. Praça do Coreto Um lugar central na cidade, ideal para relaxar e aproveitar eventos culturais. Cultura Guararema mantém tradições culturais fortes, com festas e eventos ao longo do ano. Entre as festividades destacam-se a Festa de São Longuinho, a Festa do Divino Espírito Santo e o Festival de Inverno, que atraem moradores e visitantes. Meio Ambiente A cidade se orgulha de suas iniciativas de preservação ambiental. Com várias áreas verdes, parques e reservas, Guararema promove atividades ecológicas e incentiva a educação ambiental entre os residentes e visitantes. Guararema é uma cidade que combina história, cultura e natureza, tornando-se um destino atraente para quem busca um ambiente tranquilo e acolhedor, além de experiências culturais ricas. O Mirante Prefeito Gerbásio Marcelino é uma atração turística localizada na cidade de Guararema, no estado de São Paulo, Brasil. O Mirante oferece uma vista panorâmica deslumbrante da cidade e de suas paisagens naturais, sendo um ponto de visita obrigatório para os turistas que desejam apreciar a beleza da região. Características Vista panorâmica Vista panorâmica Do Mirante é possível ter uma vista ampla de Guararema, com suas colinas, rios e vegetação abundante. A vista é especialmente bonita ao pôr do sol, quando as cores do céu criam um cenário espetacular. Estrutura O Mirante é bem equipado para receber visitantes com uma plataforma de observação segura e acessível. Há áreas com bancos para descanso e espaços para tirar fotos. Localização Está situado em uma área elevada da cidade, acessível por estradas bem mantidas. A localização exata pode ser conferida nos centros de informações turísticas da cidade ou em mapas turísticos de Guararema. Acesso É fácil chegar ao Mirante tanto de carro quanto a pé, para os mais aventureiros que preferem uma caminhada. Há estacionamento disponível nas proximidades. Homenagem O nome do Mirante é uma homenagem ao prefeito Gerbásio Marcelino, uma figura importante na história de Guararema. Ele foi reconhecido por seu trabalho e dedicação ao desenvolvimento da cidade, promovendo melhorias na infraestrutura e nas áreas de turismo e lazer. Importância O Mirante Prefeito Gerbásio Marcelino é um ponto de encontro popular tanto para moradores locais quanto para turistas. É um lugar onde as pessoas podem relaxar, apreciar a paisagem e tirar fotos memoráveis. Além disso, o Mirante serve como um lembrete da importância de preservar as belezas naturais da região e valorizar a história local. Visitar o Mirante Prefeito Gerbásio Marcelino é uma excelente maneira de conhecer um pouco mais sobre Guararema, Desfrutando de momentos de tranquilidade e contemplação da natureza. Os dados da Inteligência Artificial vieram do chat GPT. Esse drone é realmente uma opção econômica e de qualidade que vale o preço. Um drone grande e robusto. Uma edição especial, que teve a produção por tempo limitado. Pena que a produção foi encerrada em fevereiro deste ano. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.